Vai, vamos alinhar com o barulho da cerveja dele. Eita, eu tô com a senhora. Alinhar com o barulho da cerveja. Um, dois, três e... Salve, salve, Bays. Hoje estamos aqui pra ver as fotos que a gente tirou ao longo desses seis anos que estamos juntos. E não era pra eu ter feito a abertura. Mas pode continuar, tá indo tão bem. Ah, eu sempre vou bem. Salve, salve, Bays. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com o Thiago Nogueira Domingues, entendeu? E hoje é dia dos namorados. Então, feliz namorados pra você aí. Feliz namorados. Feliz namorados a todos vocês. Pra vocês aí, entendeu? Feliz romance. Eu e o Thiago completamos semana passada seis anos de namoro. E aí, pra comemorar, a gente pegou umas fotos antigas. E umas... Assim, eu que escolhi as fotos, né? A gente pegou umas fotos antigas antes de eu ter um canal. Porque então vai ter muita foto aí que vocês nunca viram nem no Instagram, nem em lugar nenhum, entendeu? Tentei pegar a sua foto antes de 2015. E a gente tá seis anos junto aí e vamos reagir às nossas fotos. Vamos contar pra vocês as histórias de algumas das fotos, beleza? Por mim, combinado. Então, beleza. Então vai, primeira foto. Pode abrir. O que que tem essa primeira foto aí? Bom, essa foto... O que que é pra falar? É pra falar onde foi tirada? Pra falar quando foi tirada? Ó, essa foto é de... 14 de janeiro de 2013. A gente já tava uns seis meses juntos. Daí foi lá na minha casa, no... No quarto dele. No quarto, lá no... Foi nossa primeira foto, tipo assim, mais romântica, né? Foi, foi um amorzinho. Antes a gente só fazia foto, tipo, amigos, friends. Essa foto foi, tipo, não, nós somos um casal. E teve uma foto dessa que o Thiago tirou. Você não tirou e postou no seu Instagram, só que eu não aparecia. Eu tava, tipo, debaixo da coberta. Aí as amiguinhas dele vieram comentar na foto. Isso não é verdade. Então vai, segunda foto. Essa foto não tem só a gente. Mas foi o primeiro rolê que a gente deu, que não foi só com o pessoal da escola. Você lembra? Não, não era só com o pessoal da escola. Foi o primeiro rolê que a gente deu junto. Foi a Project X, que foi uma festa que teve... Quando foi isso? Aqui, essa foto é de 1 de fevereiro de 2013. Gente, a gente se conheceu em fevereiro de 2012, tá? Quem... Eu vou deixar lá na descrição a nossa história. O vídeo contando a nossa história. Porque aí vocês assistem lá, já assistem esse... Quando você falou que ia deixar na descrição a nossa história, eu achei que você ia escrever, fazer um texto. Ia ser tão bonitinho. Então, essa foto foi o primeiro rolê que a gente deu junto. Tipo, antes a gente dava o rolezinho, mas era perto da escola. Mas esse foi o primeiro rolê, assim, 13, que a gente deu junto. Eu gostei da minha cara. Uma pessoa levou um tiro nesse rolê. É, na saída. Mas o rolê, assim... Não é como se todo mundo fosse levar tiro. Não, era um HP, assim. É. Pra entrar foi um inferno. Pra ela, eu entrei com meus amigos e a gente foi lá pela frente. Pra mim, foi um pouco complicado. O rolê foi 13. Um amigo que tava com a gente quebrou o dente. Fui na piscina, quebrou o dente. Olha, essa foto. Essa foto foi uma crise. Pra mim, essa foto é uma das mais especiais. Que é um marco, assim. Essa foto é de 4 de fevereiro de 2013. Eu e o Thiago, nós ainda tínhamos uma amizade colorida. A gente tava no Burger King, fazendo uma despedida. Que o Thiago ia viajar. Pra onde você ia viajar, conta aí. Eu ia... Eu ia viajar num navio. Lá fora. Aí, a gente foi se encontrar lá pra dar tchau. É, a gente foi fazer uma despedidinha, comer um Burger King. E aí, o que acontece? No navio, era muito caro pra você poder ter internet. Então, eu fiquei, tipo... Quanto tempo foi? Uns 20 dias? Uns 20 dias, sem comunicar comigo. Uns 20 dias, sem falar canicórnio. E pensa assim, a sofrência. Eu via ele de segunda a sábado, na escola. E a gente ainda, às vezes, dava uns rolezinhos juntos, de domingo. Então, a gente se via a semana inteira. Eu fiquei 20 dias sem ver ele. E foi quando eu estava na minha crise. Que eu já contei pra vocês no vídeo. De que eu queria namorar. Entendeu? E a gente tinha uma amizade colorida. Aí, eu tinha medo de falar pra ele que eu queria namorar. Próxima foto. Essa foto aqui, a gente já tava namorando, né? Sim, a gente já voltava de viagem. A partir do momento que eu voltei de viagem, já estávamos namorando. Aí, já estávamos namorando. Essa foto foi... Dia 26 de março de 2003. Foi na sala. Fui, foi na... A gente fazia vários books na sala. Porque a gente tinha aula no laboratório. É, foi no laboratório. E a gente ficava juntinho, tendo a aula juntinho. A gente fazia atividade juntinho. Era duplinha no computador. Na de matemática também era assim. A gente sempre fazia de dupla. Só que eu sempre fazia de dupla. Só que ele fazia dupla. E ela olhava. E eu ficava lá só assim. Nossa, que bom ter um namorado inteligente. Porque eu mesmo ainda faço as continhas no dedo. Nossa, é foda. Que verdade. Amor, não é assim. Ah, entendi. Fez tanta diferença. Próxima picture. Gente, eu amava essa samba canção do Thiago. Eu não sei o que ela fez com essa samba canção. Aliás, o que aconteceu? Ela? O que aconteceu com essa samba canção? Fica em dúvida até hoje. Mas seguinte. Essa foto. Nessa época. Foi quando o jovem começa a beber drinks. Dos rolês. 31 de março de 2013. A gente foi pra uma festa com os amigos. E depois a gente foi fazer uma festa cheia do pijama na casa do Thiago. Olha o tamanho que tava o meu cabelo. Misericórdia. Esse foi o dia que o Zé dormiu com a sua cachorra. Essa foto é boa. Foi o dia oficial. Tipo assim. Meu pai e minha mãe sempre. Desde que eu comecei a dar uns pega no Thiago. Eles já sabiam. Porque eu sempre contei pro meu pai e minha mãe. Nunca fiquei com essas frescuras de. Ai, que eu tô ficando escondido. Não. É sempre assim. Tô dando uns beijos. É isso. Aí eu comecei a ficar com o Thiago. Eu contei pro meu pai e pra minha mãe. Que eu estava numa amizade colorida. Meu pai não falou nada. Minha mãe falou. Tipo. Não vai dar certo, meu anjo. Porque você vai se apaixonar. Vai dar bosta. Que foi o que aconteceu. Mais ou menos. Mas aí esse foi o dia oficial. Que o Thiago foi conhecer os meus pais como namorado. Porque ele já tinha pego carona com meu pai. Já tinha rolado umas coisas assim. O pai dela tinha trocado mó ideia. Então. Mas esse foi o dia oficial. Que a gente foi comer uma pizza. Foi. Como namorados. Entendeu? Foi o dia que eu conquistei a família também. Entendeu? Próxima foto. Quando nós era... A gente tá na escola aí. Bem descolados. Eu tinha um dreadzinho aqui. Nossa. A minha chava topíssima de dread. Aí era quando a gente era liberado mais cedo da aula. Meu. A gente sempre era liberado mais cedo da aula. Na fita é uma zona. A gente nunca tinha a última aula. O professor faltava. O professor sempre faltava. O professor sempre faltava. A gente sempre faltava. É. A gente ficava lá causando. Dando uns beijos. A gente ficava causando. Essa foto é de 16 de abril de 2013. E como... Pra quem você mostrou essa foto, Thiago? Bom... É... Um tempo depois. Que a gente já tava namorando. O meu avô... O meu avô é um cara religioso, né? E aí ele chegou e perguntou pra mim assim... Não, não sei o que... Como é que ela é? Não sei o que... Daí eu peguei e mostrei uma foto. E mostrou essa foto. E se vocês consegu... Se vocês verem ao fundo... Se vocês virem perceber... É um gesto um pouco obsceno. E ele mostrou pro vô dele. Mostrei pro meu avô e ele ficou tipo assim... Bonita, moça. Próxima foto. Essa é de 4 de maio de 2013. Essa foto foi o dia que eu fui colocar piercing no septo. Estávamos na galeria do rock. Estávamos na galeria do rock. Essa bolsa aqui, essa mochila que eu tinha era mó bonita. Thiago só portava Vans. Só menino Vans. E eu estava me sentindo com a menina com o meu piercing no septo. Tinha doído para só um, né? Eu não entrei nem contigo, né? Nem foi. Ele foi dar outro peão. Foi ajudar meu primo a comprar um presente para o namorado dele, né? É, para a ex-não falecida, né? No caso. Próxima foto. 15 de junho de 2013. Nossa, esse rolê. Essa foto é uma das que mais tem história nossa. Seguinte. A gente ia para vários rolês, tipo, no fim de semana. E a gente nunca sabia como ia voltar do rolê. Porque não tinha idade para ter carro. Não tinha Uber. Era bagunçado. Era muito bagunçado. Como que a gente ia voltar do rolê. Era tipo de carona com o pai dos outros. Era só carona. Ou se vira, volta andando. Ou ônibus, andando. Nossa, era... Essa idade não dá. E a gente sempre planejava uma forma de ir. Mas na hora de voltar era muito assim. Aí esse dia a gente voltou no carro com o pai de um amigo nosso. E o amigo estava 13. Ele ficava assim, eu, no carro. E o pai não percebeu que ele estava bêbado. E aí ele quis conversar e não sei o que. Aí a gente ia assim. Mas o detalhe da foto é o seguinte. Se vocês perceberem ali, perto do meu umbigo. Perto desse corpo escultural. Tem um pé. É o pé da turtle. É o pé da turtle. A turtle, no caso, era uma tartaruga de... Uma escultura que tinha. Uma escultura, que é dessa fibra aqui. A festa era tipo num condomínio aí. Era um condomínio, sei lá onde. E aí tinha uma tartaruga e ela estava com o pé solto. A gente não arrancou o pé da tartaruga. Ele estava solto já. Aí o Chaco decidiu levar pra casa. Mas eu falei, não, vamos levar esse pé de recordação. E a gente fazia bastante isso. Levava umas coisas de recordação das pessoas. O Thiago, o quarto dele parecia um lixo. Era muito legal o meu quarto. Tinha todas as coisas da rua que ele achava. Ele ia e colocava no quarto dele. Eu botava um monte de lixo lá. Era a foto. Próxima foto. 11 de agosto de 2013. Você lembra dessa foto? Eu lembro. Isso daí foi... Eu não sei qual era o lugar. Acho que era a Estança Alto da Serra. É, acho que era. Foi o show do Soul de Abóia. Show do Soul de Abóia. E a Nicole estava com esse boné aí do camelô. E esse show foi camelonada, tá, meu filho? Tinha dois desse boné. Só quem conhece a marca, comenta aí. Agora eu quero ver. Que marca? Agora eu quero ver. Bad boy. Não. Quero ver quem conhece essa marca. Então, a gente foi no show do Soul de Abóia. Foi pesadíssimo. Porque a gente encontrou o Soul de Abóia no hotel antes. Meu pai fez esse contato, entendeu? A gente foi de vã. A gente foi de vã. Aí a gente parou no hotel pra tirar umas fotos com ele. Depois a gente foi pro show. Lá no show a gente tinha acesso à parte de trás. A gente foi lá no camarote. Tiramos foto com vários rappers que na época a gente era fã. Porque foi quando eles começaram. Era um comecinho dos caras. Puta, foi da hora. Foi da hora. Próxima foto. Ai, Jesus. Esse dia foi um dia cruel. Esse dia é 2 de novembro de 2013. 2 de novembro. Essa pessoa que vos fala, essa aqui do lado, estava completando quantos anos? 18 aninhos. Resumindo, completando 18 anos. O que a pessoa vai fazer? Vai comemorar. De que forma? Bebendo muito. Muito mesmo. O fato é que completei 18 anos e aí meus amigos não levaram presentes, né? Meus amigos, cada um deu uma dose de cachaça. Porque na época a gente só bebia cachaça. A gente foi comemorar num bar que a gente sempre ia, quando a gente era mais novo, porque deixava a gente entrar. O caldeirão da vila. Mas então, o que que acontece? Eu era a única mulher. Os outros só tinha macho, nenhum tinha namorada. Aliás, os que tinha não levaram. Tinha tipo uns 15 caras, eu e o Thiago. Mas era tudo nossa amiga, então eu estava em casa, né? Só que aí, pensa eu tentando controlar uns 10 machos dando bebida pro meu namorado. Deu ruim, né? Deu ruim. Quantas doses? Sei lá, bebeu muito. Foram muitas doses. Muitas doses. Deu trabalho na hora de ir embora. Quase arrumou briga. Dei trabalho, quase arrumei. Depois a gente levou ele pra casa, aí eu levei com a ajuda dos meninos, porque eu não conseguia segurar essa princesa. Amigo meu, eu estava já... Aí os amigos estavam mais bêbados que ele. Aí começaram... Tacaram o ovo. Tacou o ovo nele no banho. O mesmo que deu pra cachaça. Então, gente... É amigo bom esse, né? Eles foram me ajudar a levar o Thiago lá, todos assim, muito legais. Aí um foi dar banho no Thiago, aí o que o outro fez? Tacou o ovo enquanto o Thiago estava tomando banho. Começaram a causar na casa do Thiago. A mãe do Thiago não estava em casa, estava só eu e o Thiago. Eu morava no prédio, pequeno, um apartamento, né? A galera causando. Complicado. E a Nicole brava comigo e eu falando que ia tomar bomba nas costas do exército. Ele estava prezando entrar no exército. Eu estava prezando entrar e a Nicole brava comigo. Eu achei, Nicole, me perdoa, Nicole. Eu vou lutar pelo meu país. É verdade. Próxima foto. Essa foto é muito boa. Íamos numa festa. A fantasia, como dá pra ver, eu fui de Índia pleníssima. Fui alugar uma fantasia carérrima pra estar bem bonita. Porque eu ia ver as amiguinhas do Thiago. E aí o Thiago me decide como. Ai, detalhe. Nossa, a cruz está de ponta cabeça. Não, é. O detalhe é que assim, era uma festa de uma menina adventista. Porque ele estudou numa escola adventista. Ele ia encontrar todos os amigos dele que estudavam na escola adventista. Com a família da menina lá. Essa festa deu um BO. Porque os meninos começam a beber, começam a causar. A menina quase queria mandar o Thiago embora. Aí o povo começou a causar intriga. Falando, Nicole, bate nela, bate nela. E eu tipo, oi gente, não tô nem entendendo o que que tá acontecendo. O Thiago já não tava estudando mais na escola, mas chega lá pra causar. Mas foi boa a hora, a fantasia. O padre é... Com uma cruz virada pra baixo. E com 13 escrito na cara. Um bigode bom. E um bigode ótimo. Próxima foto. 28 de dezembro de 2013. Essa foto foi a primeira vez que eu fui pra extrema na minha vida. Foi. E ela foi lá com minha namoradinha. Olha o sorriso lindo dela. Ela sempre fez esse sorriso. Ela gostava. Parece um ratinho. Faz sorriso. Eu não. Faz a linha pro vídeo. Faz. Eu não. Parecia um rato. Por favor. Nossa. Não, não é. Próxima foto. Essa foto... Tiramos na GoPro. Foi na GoPro? Não, foi no celular. Foi no celular. Mas estávamos voltando de um rolê. Que rolê? Você lembra do rolê? Foi o dia que eu passei mal na sua casa. Oito de fevereiro de 2014. Esse dia ficou pra história. O meu primeiro PT. Primeiro e último. Tá, família? A Nicole fez o favor de vomitar em tudo. E aí a Nicole acordou, tipo, cinco horas da manhã. Aí ela olhou pra mim e falou assim. Ai, amor. Tudo bem? Aí eu olhei pra ela assim. Ela estava deitada nas almofadas no sofá. Porque a cama já estava vomitada. E aí ela olhou pra mim e falou. Oi, amor. Tudo bem? Aí eu falei. Ai, tudo bem. Tudo ótimo. Meu amor de junto. Aí ela. Por que eu estou no chão? Não. Por que meu cabelo está molhado? Por que meu cabelo está molhado? Aí eu falei. Então, amor. Tá vendo aquilo ali? Tá vendo esse mar? Foi você que causou. Ó. Foi meu primeiro e último PT, tá? Por favor. Sou uma moça de família. Vomitou uma cama bolonhesa. Próxima foto. Bem lindinhos, entendeu? Meu cabelo era extremamente curto e ralo. Olha aí o desenvolvimento da pessoa. Essa é de 11 de maio de 2014. Eu sei pra onde a gente está indo. Pra onde a gente está indo. Pra Prainha Branca. Não era? Porque a gente está levando a minha mochila de acampamento e o negócio de dormir em cima do escoteiro. Aliás, gente, tem blog da viagem da Prainha Branca aqui nesse vídeo. Mas não é dessa. Não é dessa porque essa não tinha canal ainda. Mas tem blog da viagem da Prainha Branca, se vocês quiserem ver. Fica aí a dica. E olha a carinha dela aqui, bonitinha. Eu com o meu piercing do septo. Entendeu? Coisa mais linda. Próxima. Ah, eu amo essa foto. Essa foto aqui foi... Eu amo muito. Foi quando eu era escoteiro. Não, essa foto foi no dia da formatura do exército. Foi um dia show show. Eu amava o meu soldadinho. Agora eu amo o meu Tiaguinho também. Mas eu gostava muito do meu soldadinho. Pesava 68 mil. Saudade. Agora eu peso 93. 93 fez um tempo. Agora... 94. Só meu. Vamos arredondar pra 94. Não, mas eu também era mais magra nessa época. Ah. Mas então, gente. Ah, eu gosto muito dessa foto. Porque o ano do exército, que foi esse ano de 2014, foi um ano muito bom. Mas foi um ano com complicações, assim. Porque, tipo, o Tiago ia lá pro exército, ficava assim, falar comigo, Mocota. Eu ficava, tipo, não sei se meu namorado tá vivo, entendeu? Porque tinha várias histórias dos caras que ia lá na guarita. E aí, tipo, a namorada terminou com ele. E aí, ele se matou na guarita. Mas a Nicole nunca terminou comigo. É, mas ele sempre contava as histórias e ficava, tipo, por favor, não termine comigo. Porque eu tô numa fase complicada. Nossa, é verdade. Ele falava. É verdade. Meu, foi uma época muito boa, mas... Foi muito bom, mas era muito complicado. Era. Próxima foto é de 1 de junho de 2014. A gente foi fazer fotos para a Lato do Nós, Criu. Lá no beco do Batman. E a gente tava lá no beco do Batman. Casal bem descolado, assim, entendeu? Antes de ser moda, entendeu? A gente era moda antes de ser moda. A gente é moda antes de ser moda. Ou é o hype. Somos muito raiz mesmo. É verdade. Outra foto que eu amo. Essa foto tá top. Último ano de escola. Vocês já sabem, a gente estudava junto. 30 de junho de 2014. Aí, a gente... Era festa junina. E cada casal meio que ia ser um tema. E eu e o Thiago, a gente escolheu o quê? Seu próprio hype, entendeu? Mas na época era swag. Mas eu acho que não tinha cada casal que ia escolher um tema. Tinha, tinha tema sim. A gente que quis escolher um tema. Tinha tema sim. Tinha tema sim. Aff, Nicole. Aí a gente foi assim, pesadíssimos. Eu lembro que na época a gente parou. Parou a escola inteira, entendeu? Sem dó, galera. A gente parou sem dó. Porque assim, a gente não sabe brincar. Essa foto, ó, pra mostrar como foi o nosso ano. 4 de outubro de 2014. Essa foto foi tirada às 7h43 da manhã. Foi? Foi. O Thiago está... Eu dormi com ele e aí ele acordou de manhã para ir... Pra guardinha. Pra guarda. Provavelmente era final de semana. E aí eu levantei e vi o bichinho lá sofrendo, colocando o coturno pra ir pro exército. Aí eu tirei uma foto pra registrar esse momento. Olha ela com a minha cueca e com a meia do super-homem, ó. Thiago, comprou uma meia do super-homem. Comprei. Próxima foto. Dia da apresentação do nosso TCC. Porque a gente se formou em... 2014. Não, mas a gente se formou no quê? Design Web. Design Web. É Web Design? É, a gente fez curso de técnico. Ao invés de ser 3 anos de ensino médio, a gente fez 4 anos. E aí o nosso TCC foi fazer o site da nossa marca. A gente fez o e-commerce da marca, que era lá tudo nós criou. E foi dia 23 de outubro de 2014. E olha eu de sapatilha, olha o milagre. Eu tinha ido de sapatilha, né, pra fazer aquela coisa da apresentação. E a gente mandou bem na apresentação. Foi tipo... Que lindo. Sem dor. Agora acho que é as duas últimas fotos. Vamos ver. Aqui. Nossa. 20 de dezembro de 2014. Dia de formatura. A gente nem acreditava nesse dia. Ninguém acreditava. A gente não tava acreditando que a gente ia se formar. De verdade. E olha essa minha make. Misericórdia. É, não tava boa não. Não tava muito boa não. É, você melhorou bastante. Graças a Deus. Tipo vinho. É. E aqui já formados, né, Mouris? Foi isso. Muito obrigada por te formar comigo, gato. Aliás, essa flor que eu estou cheirando é a flor que o Thiago fez um quadro pra mim. Ó, eu vou deixar a foto pra vocês. Ele é muito fofo. Deixa... Eu sou fofo. Então foi isso. Estou muito feliz de ter trazido o Thiago pra gente ver nossas fotos antigas. Eu sempre vejo. De vez em quando eu vou... Porque tá tudo no meu celular, entendeu? Aí de vez em quando eu volto, eu vejo as fotos. Porque é muito bom ter passado todo esse tempo com essa princesa. É verdade. Eu sou inesquecível. Se vocês curtiram o vídeo, deixem muitos likes. Comentem qual foi a foto, assim, que vocês acharam mais legal de ver. Qual foi a história que vocês acharam mais engraçada. Titim. E aí, vocês que namoram aí, Feliz Dia dos Namorados. É isso. E comenta aí embaixo há quanto tempo vocês namoraram. É, quero saber. Comenta aí quanto tempo você está com o seu romance. Conta aí pra gente. E se você não namora, deixa o Whats que eu procuro. Deixa o Whats e o Instagram. Mas se você for nova, o Otávio tá... Nova, sim. Até 13 anos. Até 14. E ele vai fazer 14 ano que vem. Tá, beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Beijo.